Pessoal, bom dia. Pessoal, vou fazer um caranguejo. Eu tenho um encomendo hoje de caranguejo, né? De meia doce de caranguejo. Aí vou estar gravando para vocês. Já mostrei limpando o caranguejo, matando o caranguejo, limpando o caranguejo. Só que as outras encomendas foi uma coisa rápida, assim, em cima da hora. Não deu para gravar para vocês como que faz o caranguejo. Então, a hora é agora, né? Caranguejo que eu peguei. Mentira sua, mentira do Zé. O Zé não pegou caranguejo coisa nenhuma, pessoal. Caranguejo, eu comprei. Você não pegou nada. Nada. Coloquei aqui, pessoal, ó. Azeite, tá? E colorado. Tá? E eu vou entrar com a cebola, para murchar uma refogada na cebola, ó. Vou fazer, pessoal, o pirão do caranguejo, para servir com arroz branco, né? O pessoal pediu. Isso aqui, ó, refogadinha na cebola, ó. Tá vendo? Ó. Agora aqui, agora dá o tomate, pessoal, ó. Tá? O tomate e o pimentão, né? Ó. Foi a cebola, o tomate e o pimentão, ó. Agora, o coentro. O coentro e a cebolinha. Vamos alfogar todo mundo. Pegar sal, vou falar. O sal é a gosto. Vai um pouco mais, por quê? Porque poder pegar sal, né? No caso, tudo quero mesmo. Agora aqui, vai o quê? Leite de coco, ó. Ó, meia garrafa de leite de coco, tá? Não precisa muito de leite de coco. É o mesmo tempero da moqueca de peixe. Só que o quê? A moqueca vai bastante leite de coco, e essa aqui não. Até porque a quantia de pirão que pediram, é pouca, né? Então, não precisa muito de leite de coco. É bom. O copo é só um copo de água, ó. Uma banda de limão, ó. Agora, vamos o nosso caranguejo, ó. Já estão lavados. Estão tudo já limpinho, pessoal, ó. Aí, vamos o nosso caranguejo agora. Aqui, ó. Coisa arrumadinho aqui, pessoal. Aí, depois, eu vou virando, entendeu? Pra eles cozinhar. São seis caranguejos. Olha o tamanho disso aqui, ó. Tá vendo? Eu vou arrumar todos eles aqui, ó. Ó, pessoal. É uma banda de limão, ó. Uma banda de limão, tá? Ó. Agora, aqui, pessoal. Vamos tampar a nossa panela com o caranguejo, tá? Depois, eu vou virar e ele vai cozinhar aqui por uns 15, uns 15, 20 minutos. Aí, eu viro, cozinho mais 15, 20 minutos e tá pronto o caranguejo. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Ó, pessoal. O caranguejo cozinhou 25 minutos. Aí, já está cozido o nosso caranguejo. Vou tirar eles aqui. E vou colocar eles aqui, né? E com esse molho aqui, deixa eu colocar aqui que tá quente. Com esse molho aqui, eu vou fazer o pirão. Com esse caldinho dele. Aqui, ó. Estão todos cozidos. Ó. Lindo caranguejo. Cheiroso, tá? Perfume só isso aqui. E as papinhas dele. Vou tirar a papinha dele aqui, que tem uma soca aqui dentro. Aqui, pessoal. Aí, nesse molho aqui, eu vou fazer o pirão, tá? Deixa eu ver o sal, que eu vou ter que experimentar. Agora, eu vou pôr a farinha. Ó, pessoal. Agora, eu vou pôr a farinha de mandioca. Fazer o pirão, tá? Eu vou colocando a farinha aos poucos, né? Pra não embolar. E o caldo tá quente. O que é isso? Agora, pessoal, eu vou ligar o fogo, tá? Vamos mexer aqui, ó. Isso aqui parece bolo, pessoal, mas não é o tempero, tá? E é isso, pessoal. Aqui está pronto o pirão, tá? Aí depois que eu arrumar direitinho, caranguejo, pirão, arroz branco, para fazer a entrega, aí eu mostro para vocês, tá bom? Até daqui a pouco, tá? Olha, pessoal, aqui está o pirão, né? O pirão, que é para uma pessoa, só o pirão e esse caranguejo, né? Aí eu vou servir o arroz e o pirão, tá? Pessoal, quem gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha na rede social e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? E um bom apetite para quem vai comer esse caranguejo, porque a tia Nina caprichou, está tudo bem feitinho, pessoal, tá? A comidinha que eu faço, pessoal, para todos vocês é com carinho, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá? Deus abençoe a todos vocês que estão inscritos no meu canal e a mim também, né? Que me dê saúde, tá me dando saúde, graças a Deus, tá? E é isso, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom?